WD Stores, camisas de time na melhor qualidade e melhor preço do mercado, personalização e envio para todo o Brasil. Mostra o canal, parceiro, chama aí no primeiro link da descrição. E falha aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje é um vídeo bem interessante para vocês que querem testar o FIFA 21 e não querem, ó, desembolsar por isso, né, cara? Que é jogar o jogo gratuitamente porque hoje o vídeo é para você, cara. E tô lembrando, desde o começo do vídeo, já clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo que eu tenho para trazer para vocês relacionados a PES e FIFA nos próximos dias. Você vai conferir aqui, beleza? Bom, rapaziada, vamos lá para o vídeo de hoje. Mano, o vídeo de hoje não vai ser longo, vai ser curto, beleza? Nós iremos falar rapidamente, passar essa informação a você, cara. E essa informação, infelizmente, por enquanto, é exclusivamente para a galera do Xbox. Porque, como vocês sabem, temos tanto o Game Pass no Xbox, como a PS Plus, que também se bloqueia jogos mensalmente gratuitamente para as pessoas que têm esse console e que assinam o plano anual. E sim, rapaziada, dessa vez, infelizmente, só a Xbox irá disponibilizar o FIFA. Sim, rapaziada, já temos dia para isso estar acontecendo, galera. Assim, a Xbox estará se disponibilizando o FIFA para todo mundo que joga, Xbox One ou no Xbox Series X, para estar testando gratuitamente. Não é a versão tipo o PES Lite, tá ligado? Que é a versão bem mais limitada do que a versão que todo mundo compra. Não, cara, não. É a versão do FIFA completo, que todo mundo pagou 300 reais. A Xbox, a Microsoft, irá liberar gratuitamente, mano. Sim, rapaziada, já temos até dia confirmado para isso estar acontecendo. Se você tem um PlayStation 4, PlayStation 5, infelizmente, não estará apto a baixar o FIFA gratuitamente. Mas agora, se você tem o Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, só não o Xbox 360, você poderá baixar o FIFA 21 de graça, cara. Sim, ele entrará no Game Pass no mês de maio, rapaziada. Hoje é dia 30 de abril e o jogo estará entrando no dia 6 de maio na Game Pass Brasil, galera. Sim, então, marcar na sua agenda. Dia 6 de maio, o FIFA 21 estará entrando na Game Pass. Isso é sensacional, né, velho? É fenomenal. Porque todas as pessoas que jogam no Xbox poderão baixar o FIFA gratuitamente, né, galera? Isso já é uma excelente informação, uma excelente notícia, porque muitas pessoas não puderam testar o jogo, porque estava muito caro, ou não valia a pena comprar por esse ano, porque não teve melhorias, não teve mudanças, e poderá, assim, testar gratuitamente. Bom, Manoel, você sabe quando é que chegará para o PlayStation? Sabe quando estará disponível gratuitamente na PSN? Bom, rapaziada, infelizmente, não sabemos. Dificilmente, esses jogos costumam vir grátis no PlayStation, mas no Xbox, que costumam liberar anualmente, já liberou o Pass, né, rapaziada? O Pass já veio de graça, agora sim, é a vez do FIFA. Já quanto a PSN, agora, se não me engano, está o Days Gone, e outro jogo também que está gratuito, então eu não sei falar para vocês se teremos, quem sabe, algum dia o FIFA está entrando gratuitamente na PlayStation, né, galera? Então essa é uma vantagem de que tem Xbox, porque, na minha opinião, tipo, tem o PlayStation, mas, na minha opinião, é muito mais vantajoso os jogos que chegam mensalmente na Xbox. São jogos de lançamento, tá ligado? Que chegam na Game Pass, e a galera, Mano, aproveita demais. E sim, agora, quem está curioso para testar o FIFA terá essa grande oportunidade, né, velho? Mano, lembrando, qualquer plataforma, seja da nova ou da antiga geração, Xbox One ou Xbox Series X, é para todo mundo, beleza, rapaziada? Que possui um console de Xbox, então isso é sensacional. Como eu falei para vocês, é claro, só não para o Xbox 360, por questões óbvias. O jogo nem lançou para essa plataforma, eu sei que tem muitas pessoas que ainda jogam nesse console, mas essa console, dessa vez, mais uma vez, né, rapaziada, estará excluído da promoção. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi só isso mesmo, foi só para trazer essa informação, eu vou lhe alertar vocês que o FIFA estará gratuito, né, cara? É uma informação bem bacana. Quando o PES também entrar novamente nessa lista, eu irei trazer futuramente um vídeo para vocês. Então aproveite, cara, dia 6 de maio, marque aí na sua agenda, você estará sentindo o FIFA 21 gratuitamente para você poder estar fazendo o download, beleza? Bom, rapaziada, lembrando, mano, deixa aqui no seu gostei aqui abaixo, se eu gostei sempre me ajuda demais, também se inscreve aqui no canal para trazer vídeos nos próximos dias relacionados a tanto o FIFA quanto o PES 2022 e você vai saber tudo, todas as informações novas que chegam nesses novos games aqui no canal, fechou? Bom, rapaziada, até a próxima e falou! Tchau!